Fala aí pessoal, estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Just Cause 3 e bora já começarmos iniciando a missão. Bem, foi um belo retorno, garoto. Velhos amigos, muito caos e destruição. Você disse que estão seguindo a Dima. Cadê ela? Ah, ela está rodando por aí, reunindo informações importantes para a causa rebelde. Ah, algo sobre veículos pegando fogo em corda, Dracon. O quê? Agora eles... tem barcos armados militares lá. Ei filho, bom voo, faz uma de três pontos. Obrigado senhor. Foco, Shell. Ah, certo. Sabe esses barcos militares bem ali? Bem, eles estão acelerando para impedi-lo. Ah, barcos militares. Por que não falou logo? Não se preocupe Rico, tudo sob controle. Seu chapa Mario está com ela. Mario? Ah, inútil. Boa viagem. Vamos lá. Ó, está? E aí, agora a coisa vai ficar se esquentou. E aí, vamos para a próxima província. Mário! Mário! Você está aí! Responde, Mário! Gelo! Onde está o Mário? Suponha que esteja onde esses reforços estão indo. Se ele se machucar, a culpa será sua, Sheldon. Não seja dramático. Certeza que seu amiguinho especial vai ficar bem. Ah, foi rico. Talvez você queira tomar cuidado com as baterias de mísseis. Baterias de mísseis? Sheldon, onde eu estou me metendo? Ah, pelo menos vai ser interessante para você. Parece que eu vi a vela ou não para aqui, Edu, quando se trata da Lima. Eu não quero entrar em mim, Edu. Eu não quero entrar em mim. Vamos lá. Não entrei no dia. Vamos lá. Vamos lá. Aguenta aí. Estou a caminho. Não se preocupe. 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 Eu vou lá. Então... Atenção 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 É, aqui O contato pode estar em primeiro Atenção 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 Tarde demais para este também, Lima Hum Quatro minutos Troca Se pegaram esse, não creio que vamos achar coisa boa pela frente Ah Despreocupado O contato seguinte não estará morto É, Lima Tá muito... Escrutosa Acho que você assustou o Diranelo Quando pegou uma carona naquele jeito, né Rito Parece que o Diranelo já sabe o que vamos fazer antes de começar, Rito É 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 Ah! Ah! Açou-se todo demais E seguimos Você vem conosco. Você trouxe mais amigos do que concordamos, Dima. Bem, sim. A situação mudou, Annika. Mais perigosa do que eu previsto. É, eu estou vendo. Dima, você vai me apresentar a sua... Estou falando com a Dima. Eu. Digo. Eu sou o Mário, irmão. Toca aí. Não sou seu irmão. Acho que você subestimou o valor da sua informação, Dima. Por que você iria querer irritar de Ravelo? Quero o dobro. Não. Um e meio. Não. Ah, você ainda é durona. Mas que troca. Eu. Dima, fique na cabine. Tá bem. Ei, Valentão. Vai só ficar parado aí? Isso vai ser interessante. Mude o que está aparecendo. 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 O que é que vai? Eu estou lá, eu estou aqui! E aí vem eles viram! Vagaçou? A Ânica morreu! A Ânica morreu! A Ânica morreu! Tá terminado logo esse aqui! Morri de novo, cacete! Fazer um tiro! Primeiro foi a Ânica que morreu, agora fui eu! Vou pegar aquele helicóptero lá e detonar tudo! E aí Olha lá, os caras estão tentando acelar de mim velho E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Correram que nem doidos. Vamos lá, loadim demorado. Correram que nem doidos. Estou trabalhando naquele carro agora. Dezessete anos e nenhuma preocupação. Eu também, Mark. Você se lembra, Rico? Ah, cara, eu... Eu não tive no dia feliz desde amanhã, depois das fogueiras. Aqui, Rico. Chegue aqui. Cuidado. Como é que tá? Enorragia interna, trauma severo, provavelmente fatal. Dima, uma mentirinha de vez em quando cai bem. Esses dois são conviáveis? Não fazem parte da rebelião, mas compartilha o inimigo. Não se preocupe, o Theo já consertou piores. Espero que sim. Me mantenha informado sobre o Mário. Só foi Tenebrosa, hein, pessoal. Vamos ver agora qual parte da região a gente entrou. É só isso? Gostou muito o que seria aqui. Missões. Um ato de pirataria. E uma coisa mais. Então vou ficando por aqui. Peço seu curtido. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Vem com Deus e eu. Fui.